Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são a letra N e a letra E Preste bastante atenção nessa dica É o nome de um voto de consagração a Deus Sansão tinha esse voto desde a nascença Tempo Tempo esgotado E a resposta é Nazireu Se você respondeu Nazireu, parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar compartilhando esses vídeos Deus abençoe a todos Fiquem na paz E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma